Vamos à matéria e o assunto agora é Rede Globo, pois é, Rede Globo de televisão. Hoje, 28 de junho de 2023, né? Vamos aqui ao primeiro comentário rapidinho. Vamos ver quem tá comentando aqui nos bastidores o prejuízo, gente. A pancada na Globo não foi pequena, não. Parece que a Globo é um prejuízo em cima do outro, hein? O negócio não anda muito... a maré não anda soprando muito bem pra Globo, não. Bom, deixa eu ver aqui... primeiro comentário... Crenilda Abreu Ribeiro. Aqui no meu estado, os jovens indígenas estão vindo trabalhar e estudar na cidade e se casando com não indígenas. Olha só, tá vendo? Agora, por que, Crenilda? Simplesmente porque a cultura deles está sendo destruída justamente por quem diz defendê-la, que são as ONGs. CPI das ONGs, liderança indígena, denuncia abandono e exploração dos índios pelas organizações. Quer dizer, antes os caras podiam ter a cultura deles. Veio as ONGs com a história de proteger, proteger, proteger. São eles os verdadeiros vilões contra os indígenas. Bom, vamos pra matéria. Obrigado, querida. Vamos lá, matéria, matéria. Globoplay faz Globo ter prejuízo... Eita, bexiga, rapaz! Globoplay faz Globo ter prejuízo de mais de 11 bilhões de reais, diz site. A gente está aqui no Terra Brasil Notícias. Daqui a pouco a gente vê quem é o site que disse isso daí, né? Bom, vamos entender, né? A coisa não anda bom pra Globo de jeito nenhum. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe e deixe o seu like. Na descrição, Chave Pix, seja você um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho, as nossas lives, você já sabe, todos os sábados às 20 horas, 30 minutinhos. Aqui na nossa live tem 100% de interatividade. O seu comentário ganha voz, tá? E no canal da descrição, o link de convite para o nosso grupo no Telegram. Bom, a Rede Globo apostou no seu próprio serviço de streaming, o Globoplay, mas o investimento não tem gerado o retorno esperado. De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, o prejuízo é bilionário. O especialista em TV fala que o déficit gerado aos cofres da empresa estão avaliados entre 11 bilhões e 17,8 bilhões de reais. Os números, de acordo com especialistas ouvidos por Feltrin, podem estar subestimados. A ideia da emissora era bater de frente com a Netflix. Para isso, o investimento também foi bilionário. Apenas em 2022, de acordo com o FDR, foram investidos quarta bexiga. Olha só, só em 2022 foi investido 4,2 bilhões para aprimorar... Não, peraí, deixa eu ver, gente, eu vi bilhões ali, deixa eu ver se está certo, né? Para não passar a informação aí para vocês, né? 4,2 bilhão, é isso mesmo, bilhões. É o quê? 4,2 bilhões, 4,2 bilhões, é 42 bilhões, menino do céu. É dinheiro, gente? É dinheiro! Agora, bom, vamos continuar, né? 42,5 bilhões para aprimorar o serviço. E eu pensei que era milhão, olha. No ano anterior, a Globo aplicou 1,2 bilhões de reais. Olha a diferença, hein? No ano anterior, 1,2 bilhões. No ano seguinte, é 42. Os caras foram com tudo, hein? Rapaz, vou te falar uma coisa, hein? Prejuízo na Globo está feio. Prejuízo de 11 bilhões. Agora a gente começa a perceber por que a TV Globo começou a perder qualidade. Na emissora, a gente começou a ver aí o Bonner está indo embora, um monte de gente está saindo fora, as novelas estão cada dia mais chulas, gente. Olha, parece que as chiquititas estão mais da hora de assistir do que as novelas da Globo, viu? Você vê que o negócio está ruim, né? E aí agora a gente vê, ó, de 11 a 17 bilhões de reais. Bom, será que eles estavam contando com o governo Lula para cobrir esse prejuízo, né? Se Lula ganhasse? Comentários, vamos lá. Márcia Bonita Linda Vasconcelos, um abraço, querida. Ela comentou aqui, boa tarde, uma boa tarde para você também, minha amiga. CPI das ONGs, liderança indígena, denuncia abandono e exploração dos índios pelas organizações. Organizações tabajaras, deixa eu ver aqui. Alex Rocha comentou aqui, MPF é outro órgão que foi aparelhado pelo Barba, sem a menor dúvida. Essa denúncia vai acabar em pizza, né? Sem dúvida. Agora, é que nem eu falei para a Vivi, né? No comentário da Vivi. Ainda que a gente saiba que vai acabar em pizza, mas tem que entrar, porque é esse montante de ações que vai acabar gerando um certo incômodo, né? Se a gente não fizer nada, ah, não vou entrar porque... Quer dizer, não vai gerar a insatisfação. Tem que entrar para ser negado, para ir gerando a insatisfação. Foro de São Paulo e Arraiá do PT são denunciados ao MPF. Marcado aqui, valeu. Alex Rocha comentou aqui, deixa eu ver. E assim o Barba vai aparelhando o judiciário. Ao seu bel prazer. Lula nomeia ex-advogada do PT para ministra substituta do TSE. É para você ver, né? Você acha que esse julgamento... Qualquer julgamento que seja contra o governo, que passar por ela, o aliado de Lula, vai ter imparcialidade. Alex Rocha, para finalizar. Alguém, por favor, acorde o TCU do sono eterno antes que essa quadrilha leve o Brasil a falência. O problema é que parte do TCU também está aparelhado. Ministro de Lula envia 127 milhões ao seu estado, mas terá que cancelar após a reprimenda do Planalto. A reprimenda não é porque ele mandou o dinheiro, não, gente. É porque era dinheiro que seria usado e deve e pode ser usado em negociações com parlamentares. Então, como ele mandou esse dinheiro, assim, sem mais ser menos, né? Ele busca para palha, esse dinheiro aí não dá certo não. Devolve para cá, traz de volta, porque vai fazer falta para negociar com o Lira, com o Pacheco. É, foi por isso. Fui. E aí E aí E aí